Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O biólogo Igor Maqueiro aqui, canal Ciência e Meio Ambiente, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Polêmica aí, né? Aliás, várias polêmicas, mas essa realmente chama muita atenção. É... Olimpíadas de Paris, falta proteína para os atletas. É... Olha só, essa notícia saiu no portal Euronews, né? Me chamou muita atenção, porque isso é um desastre, né? A falta de proteína, a base... Proteína animal, né? A base de carne. Nas Olimpíadas de Paris, para reduzir a chamada pegada de carbono, como sempre. Mais uma vez, adentrando na loucura das mudanças climáticas, ocasionada pelos seres humanos. É... E isso ganhou muito destaque, né? Na... 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 Na mídia internacional. Aqui, eu pouco assisto, vocês sabem disso. Não sei como é que foi aqui, mas... Assim... É... E criou estragos, né? Os atletas, né? Os atletas reclamando da falta de uma dieta rica em proteína animal. Isso daí foi o time alemão de hóquei masculino, criticou a comida servida na Vila Olímpica, chamando-a de desastre. Enquanto os atletas britânicos levaram um chefe adicional para Paris, para suprir a escassez de suprimentos, né? O senhor Andy Anson, o CEO da Associação Olímpica do Reino Unido, lamentou a falta de proteína, especialmente frango e ovos, no cardápio, aliás, nos cardápios da Vila. É... O documento da visão alimentar de Paris, de 2024, visava reduzir a proteína animal para diminuir a pegada de carbono nos jogos. E a União Vegetariana Europeia acolheu a ênfase da visão alimentar em opções baseadas em vegetais e fornecimento local. Colocaram que as proteínas vegetais são uma alternativa melhor para o planeta, e que não faz diferença, que apoiam o desempenho atlético. É... Disso o gerente das políticas da EVU, Rafael Pinto, a Euronews, né? Atletas exigem dietas ricas em proteínas animal. Ele colocou... Olha o que ele colocou. É um mito que foi desmascarado há muito tempo. Aqueles que perpetuam isso nesses jogos não estão baseando seus argumentos na ciência. E abrir espaço, é... Para esse camarada aí também, como vocês podem ver na notícia replicada aqui na Euronews, né? É... E o que que acontece? Primeiro lugar, né? São mais de 13 milhões de refeições aos atletas durante os jogos, com alimentos sazonais de origem local, proteína animal extremamente reduzida, tá? Ah... Em comparação com as Olimpíadas de Londres, 2012 e a Rio 2016. É... Após as reclamações, eles fizeram ajustes, né? E falaram que vão reforçar a parte das proteínas animais aí, com 700 quilos de ovos e uma tonelada de carne, que vai atender as demandas dos atletas. A Sodex Live, né? Sodex Live, empresa francesa responsável pelo serviço de buffet, mudou temporariamente seus compromissos ecológicos iniciais. Não tem nada de ecológico nisso, pelo amor de Deus, né? Afirmando que certos produtos... Eu digo que não tem nada de ecológico, que serve a proteína vegetal. Primeiro, né? Gasta bastante água pra fazer, por exemplo, esses hambúrgueres vegetais aí e o diabo a quatro. Mas, enfim, no caso dos atletas ali, tem que ter os ovos, as carnes grelhadas e etc. A Cristiane Lambert também repudiou, presidente do Grupo de Pressão dos Agricultores da União Europeia, o abandono da proteína animal. E olha, simplesmente ridículo, tá? Ridículo, é... surreal. Por quê? Né? Porque tem diferença, sim, né? Das proteínas animais e das vegetais. As proteínas de origem animal, elas geralmente têm todos os aminoácidos essenciais. Enquanto as proteínas vegetais precisam de combinação de diferentes fontes pra garantir a ingestão completa de aminoácidos. As proteínas animais contêm gordura, enquanto as vegetais têm pouca ou nenhuma gordura. As proteínas animais são fontes de ferro, zinco e vitamina B12. As vegetais são ricas em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Então, tem que ter uma alimentação adequada aí, né? Então, um bom valor proteico, como carnes, ovos, peixes, leguminosas, né? Feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, soja. As proteínas vegetais também. Mas, enfim, não dá pra ficar nessa pegada. A gente está falando de atletas. A gente está falando de síntese de proteínas para o corpo humano. Né? Queimam muita caloria. Né? Então, isso faz parte. Então, as proteínas de origem vegetal, né? Que tem a maior parte desses aminoácidos, tem que estar ali na composição. Não colocar essa loucura aí de pegada de carbono, né? Além do mais, carbono não controla o clima da Terra. Nunca controlou, né? É agora que vai controlar a base sólida científica, né? Coloca essa hipótese, é ladeira abaixo. Através de dados, é paleoclimáticos. Tá? Então, é... Pelo menos, é... Recobrar o bom senso, né? Pra não... Cair novamente na... Nessa loucura que a gente está assistindo, A cada dia que passa, A gente vê essa... Essa coisa aí toda, né? Olha, sinceramente, eu vou falar até uma coisa aqui, Meia pesada. Só faltava mandar os atletas pastarem. Tá difícil, gente. Não tá mole, não. É todo dia uma nova, E hoje é essa daí, né? Não tá mole, não. Sinceramente, Tá difícil. Tá difícil. Agora, também, é... Saindo um pouco aqui, Pra finalizar, São vários micos, Além desse aí, Da parte da alimentação, Nós tivemos também, É... Presença de E.coli, Contaminação, Lá no... No Rio Sena, É... Sabe... Tá demais. Tá demais. Sabe, é... Isso daqui, realmente, Eu fiquei assim, Estupefato. E você que gosta desse tipo de conteúdo, Não deixe de se inscrever aqui no canal, Ativar as notificações, Compartilhar bastante esse vídeo, Deixa aquele like bacana, Quem puder realizar essa colaboração, O link já está na descrição, Tá aqui também, Passando aqui, Abaixo, No... No GC, Inscreva-se também, No outro melhor canal aqui do YouTube, O Alerta do Tempo. Forte abraço, Tamo junto, Fique na paz.